Vou tentar mais uma vez, vai. Só mais uma. Só mais uma, só mais uma. Olha, às vezes eu pego o ritmo agora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Jovei. Jovei, jovei, jovei. Jovei. Mas ali eu vou perder, depois dessa parte. Eu não sei o tanto que tem que fazer. Eu vou perder muito. Eu tô preparando vocês pro pior. Eu não vou conseguir. Eu vou perder. 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 Foi! 140 140% Consegui